Eu converso com o Rogério Alves, ele que há 14 anos consecutivos dirigiu o Alto de Páscoa no município de São Roque e neste ano a direção não é mais dele. Rogério, eu gostaria de saber o porquê que neste ano de 2011 você não estará mais à frente do Alto de Páscoa no nosso município. Na verdade, eu não estaria mais à frente a partir de agora. Eu sempre digo que o que permeia o meu trabalho é a criação, o processo e a renovação. Então, eu acho que durante todos os 14 anos nós tivemos a criação, nós tivemos a inovação, isso enriqueceu o processo, mas de uns anos para cá o espetáculo precisava renovar, precisava de uma renovação. Então, eu comecei a convidar algumas pessoas para que fizessem parte da equipe, no sentido de que aproximar profissionais ligados ao teatro para que eles pudessem abraçar a causa do Alto de Páscoa. E o ano passado, quem trabalhou conosco foi a atriz Amanda Sobral, que confessou uma vez que o sonho dela era realizar um Alto de Páscoa diferente. Então, juntamos as duas opiniões e eu decidi me afastar da direção do Alto. Acho que terminou um ciclo da minha parte e agora a Amanda assume de um novo formato, tanto que não se chama mais Alto de Páscoa, se chama Teatro de Páscoa, mas de um novo formato, com novas pessoas, com uma outra visão do espetáculo, uma outra visão da história. E ao longo desses 14 anos, você procurou essa inovação através de outros artistas já conceituados na mídia? Isso também, nós trouxemos como inovação a participação do público em cena, muitas vezes, a inserção de cenas contemporâneas, isso foi muito legal também, trouxemos atores profissionais, renomados ou não, isso enriqueceu demais o espetáculo. E todo o espetáculo, ele era pesquisado, ele tinha uma fonte de pesquisa. Então, em alguns anos foram baseados em alguns livros, isso era divulgado, inclusive. Outros eram baseados em filmes que nós assistimos e interpretávamos. Então, eu e minha equipe, durante todo o ano, nós trabalhávamos nessa pesquisa. Do que falar? Qual era o tema que nós traríamos naquele ano? E outra inovação era que cada ano era um novo espetáculo, porque era um novo tema, uma nova forma de ver a história de Jesus. Eu digo sempre que o Alto de Páscoa, ele é um espetáculo artístico, ele não é religioso, ele não tem o sentido de enriquecer religiosamente as pessoas. Mas, sim, trazer a reflexão, através da vida de Jesus, não só através da vida de Jesus, mas através de outros personagens. No ano passado, nós tivemos a participação do Gandhi, de Madre Teresa Coptá. Então, são personagens que contribuíram também para um mundo melhor, e é isso que nós defendemos durante toda a criação do Alto de Páscoa. E todos os anos, o Alto de Páscoa foi num local aberto, né? Essa era a sua proposta desde o início? O objetivo do Alto de Páscoa era, ainda, integrar a comunidade através da arte, tanto quanto realizadora, quanto espectadora. E isso só era possível pelo número de pessoas ao ar livre. Sem contar a beleza do cenário da Páscoa, que contribuía muito para a realização do espetáculo. Então, sempre foi num local aberto, por conta da quantidade de pessoas que participavam do elenco. Embora o ingresso fosse cobrado. Sim, o espetáculo sempre teve um preço, sempre valiou entre R$ 1 e R$ 3, porque nós recebíamos apoio de motos africanadores, apoio da prefeitura, mas isso não cobria todos os gastos, né? Era um espetáculo caro, então nós tínhamos esse preço popular mesmo, né? Para possibilitar o acesso à arte, mas também para cobrir os gastos que o espetáculo tinha. E você acredita que a população de São Roque sempre espera pelo Alto de Páscoa? É, eu tenho certeza disso. Há vários anos, no jornal, nós acompanhamos isso, depoimentos, pessoas que dão depoimento para nós lá ao vivo, pessoas de outras cidades que acompanham a história do Alto, eu recebo e-mails, assim, a pessoa lembra do primeiro Alto de Páscoa, vem de São Paulo, vem de outros lugares para assistir, e ela vem, e ela sempre pensa assim, o que é que eles vão apresentar esse ano? Porque eles acham, assim, que já abordamos todos os temas, ou vários temas, e qual a novidade desse ano, né? Então, assim, eu tenho certeza que já é uma tradição. E torço muito para que esse novo formato, que a Amanda está trazendo, seja também uma tradição de continuidade a tudo isso. Rogério, e as pessoas que participaram com você desses Alto de Páscoa, eu queria que você falasse um pouco delas também para nós. Nossa, é tão difícil falar deles, porque é muito emocionante, né? Eu conheci, nossa, nem sei quantas pessoas nesses 14 anos, e foram pessoas que se doaram muito, pessoas que depois do espetáculo me procuravam, e contavam o quanto tinham contribuído para a própria vida da pessoa, né? Não só os temas, mas o texto, a convivência, pessoas que vinham falar para mim que estavam entrando em depressão, e que a convivência do grupo tinha saído, que nunca tinham parado para pensar sobre como a história de Jesus podia contribuir, né? Então, isso foi muito interessante. Eu tenho só mesmo a agradecer, e como todo ano eu falava, eu digo agora, novamente, eu só posso agradecer por essas pessoas emprestarem o talento delas, né? E pedir que o verdadeiro autor dessa história, que não sou eu, que possa dar muita felicidade para eles, e que eles possam se transformar tanto na arte, quanto na felicidade na vida. E os atores são rockenses? Você tem a agradecer alguém? Olha, eu quero agradecer todos os atores. Os atores que eu quero agradecer, eu vou usar o nome de um ator especial, que é o Dalésio de Oliveira, que é um ator profissional, mas que se doou durante anos para o Alto de Páscoa, dirigindo, dirigindo atores, atuando diversas vezes. Então, em nome dele, eu agradeço a todos os figurantes, todos os atores, que durante os 14 anos passaram para o Alto de Páscoa. E na parte de produção, eu gostaria de agradecer a Marisa Carrillo, que é um ser humano inesquecível para quem, né? Eu brinco sempre com ela, que ela é igual Corinthians. Ou ame, ou odeie. Mas, se possível, passar despercebido. Eu quero agradecer a Marisa e dizer que, aconteça o que aconteça durante as nossas vidas, eu vou ter uma interna gratidão a ela, pelo ser humano que ela é, e porque o Alto de Páscoa, ela era o próprio Alto de Páscoa. Então, eu agradeço muito a Marisa na área de produção. Em nome dela, eu agradeço todos aqueles que durante o ano passado, os maquiadores, os filmistas, a cenografia, as professoras que coordenavam a parte de dança, a coordenadora das crianças, enfim. Toda a coordenação, toda a minha equipe de coordenação, eu agradeço, agradecendo a Marisa. Tá certo. E o Alto de Páscoa abriu alguma porta para você em outros lugares? Então, sim. Minha vida profissional continua. Eu tenho alguns projetos que já estão acontecendo. Eu atuo aqui no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil também. Tenho alguns projetos novos aqui em São Roque, parecidos com o Alto de Páscoa, que eu ainda não posso revelar, porque fui convidado para fazer, mas não fechamos ainda. E isso vem com certeza da experiência positiva do Alto de Páscoa. Valeu a pena? Nossa, sim, valeu. Eu faria tudo de novo da mesma forma. Tá ok, então. Gostaria de complementar mais alguma coisa? Queria me despedir de todo mundo, me despedir do Alto de Páscoa, dizer que encerramos um ciclo, né, comigo, mas encerramos um ciclo, um novo ciclo que começa, né, se inicia. Então, quero agradecer mais uma vez a todo mundo e agradecer a oportunidade que eu tive. Foi tão linda de poder desenvolver um projeto político mais. Ok, obrigado. Obrigado a você. Obrigado.